Música Então vamos começar a nossa receita de torta de cheesecake Vamos começar triturando os nossos biscoitos ou bolacha Não sei como que é conhecida nessa cidade Aqui eu estou utilizando a marca Negresco Mas pode ser o biscoito da sua preferência Que não tem problema nenhum Pode até estar substituindo também pela bolacha de maisena Que dá certo do mesmo jeito Então vamos precisar de 3 pacotes Cada pacote vem 150 gramas Então vou despejar aqui no meu liquidificador E lembrando também que eu retirei todo o recheio das nossas bolachas Não comam o recheio e também não joguem fora Porque a gente vai utilizar Agora vamos triturar essas bolachas Vamos triturar ela no modo pulsar Não é bater, é pulsar mesmo Pra poder facilitar a gente triturar Se você tiver um triturador, melhor ainda Tá bom? Bora lá E prontinho Já triturei tudo muito bem Ficou parecido com uma areinha Olha só, gente Como ficou bem triturado Tá vendo? Agora vamos retirar Aqui do nosso liquidificador Vamos precisar de um recipiente E vamos despejar toda a nossa farofinha aqui dentro desse recipiente Tá? E já ia até esquecendo Vamos precisar tirar um pouquinho Reservar um pouco dessa farinhazinha Bem pouquinho mesmo Pra poder a gente enfeitar no final Tá bom? Então junto com essa bolacha Vamos acrescentar 3 colheres de sopa De margarina derretida Eu derreti essa margarina Pra ficar mais fácil Pra gente estar misturando aqui os ingredientes Não vou colocar tudo ela não, tá? Vou colocar na metade Mexer Vou pegar o restante E acrescentar aqui dentro E olha só, gente Mexer aqui com a colher Tá um pouco difícil Então vamos colocar a mão na massa Lembrando que minha mão tá limpa e higienizada Vamos apertando assim, ó Pra agregar toda a margarina Na nossa bolacha, tá? Olha só, misturei tudo muito bem Olha a consistência Que ficou, tá vendo? A nossa massa Tá vendo? Agora vamos transferir Essa farinha, né? Pra uma forma Vou pegar aqui uma forma Essa minha forma é diário removível, tá? Ela tem 24 cm de diâmetro Não vamos precisar estar untando ela, não Vamos despejar toda a nossa farinha Aqui dentro da forma E vamos apertar, ó Assim como a colher E vamos forrar somente o fundo, tá? Não vamos forrar as laterais Somente o fundo mesmo Então aperta bem Pra ficar bem certo, tá? Sobre toda a forma Então agora é só a gente levar no forno Pra aquecer a 180 graus Por volta aí de 8 a 10 minutinhos Dependendo do forno Ou até ela ficar totalmente firme Então daqui a pouco a gente volta Pra dar continuidade na nossa receita Então a nossa torta Ela já tá pronta Ela tá ali esfriando Vamos bater o nosso recheio agora, tá? Vamos precisar de uma xícara de quentis Quentis, pra quem não conhece É um tipo de um requeijão cremoso, tá bom? Vou mostrar pra vocês a embalagem Que eu utilizei, ó Esse daqui Ele tá escrito assim, ó Quentis, tá? É encontrado em mercado Você consegue achar E também é em lojinhas de artigos para a festa Tá bom? É super fácil de achar Vamos acrescentar aqui no nosso liquidificador Uma xícara Junto uma caixa de leite condensado De 395 gramas Uma xícara de ricote esmigalhada Sem sal, tá? A ricota que eu tô utilizando Vamos precisar também de um pacote de gelatina já hidratada É só vocês seguirem as instruções que vem atrás do pacotinho E lembra do recheio das nossas bolachas Que eu falei pra vocês Não comerem nem jogarem fora Vamos utilizar eles aqui agora, tá? E é só bater esses ingredientes Tudo muito bem Por aproximadamente um minuto Até tudo ficar bem homogêneo E prontinho Bate por um minuto Vou retirar aqui do meu liquidificador Vamos pegar aqui a nossa forma Já tá pronto, ó Ficou bem firme Ficou 10 minutinhos, tá? No meu forno Também lembrando que eu deixei esfriar E agora é só a gente despejar aqui por cima E agora é só a gente levar na geladeira Na parte normal, tá? Não é no freezer e nem no congelador Por volta aí de 2 a 3 horas Até a nossa torta ela ficar totalmente firme Então depois a gente volta com o nosso resultado final E a nossa torta já está pronta Ficou bem firme, gente Olha só, como vocês podem ver Ficou por 3 horas na minha geladeira Agora eu vou passar a faca Com cuidado aqui nas laterais Só pra ajudar a gente a desenformar Mas com bastante cuidado Pra não estragar a sua torta Tá bom? E feito isso Eu vou pegar aqui um copo E colocar a minha forma aqui em cima E tentar desprender assim, ó Com cuidado, tá? Vai puxando assim, ó Prontinho Vou colocar aqui em um prato Vamos borbulhar aqui em cima A nossa bolacha A gente reservou Triturada Vou pegar aqui alguns biscoitos E colocar aqui em cima Da nossa torta Pra decorar E então agora é só a gente tirar um pedaço Pra mostrar pra vocês bem de pertinho Como que ficou Então olha só, gente Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha Um mega beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau